O que é o Bolo de Maria Morango? Agora vou pedir para a Viviane vir aqui dar um close Há um close aqui nesse bolo, Viviane Mousse de ovo, mousse de ovo martini não Mousse de Nutella, Maria Morango e ganache de Nutella Agora, ó, dá pra mim Devidamente equipado com garfo Eu vou comer do meu bolo Gente, então fica aí comigo que você vai participar da aula De como montar um bolo maravilhoso Só que a receita eu não posso te dar Tá lá dentro do curso Fábrica de Bolos em Casa Pronto, pronto, põe Se você quiser fazer o meu curso Fábrica de Bolos em Casa Pronto, pronto, põe Vamos à aula Bom pessoal, eu tô aqui com um bolinho de 20cm E eu quero usar esse nosso recheio que a gente fez De Maria Morango com raspas de chocolate E o mousse de Nutella Pra isso, ó, esse bolinho de 20cm já está cortado aqui Em três partes Então eu vou te mostrar um negocinho bem simples E eu já tô montando essa tábua aqui Porque eu vou comer esse bolo Vou fazer uma degustação aqui com as minhas E as colegas de trabalho Então vamos lá A gente molha com a nossa calda branca Que tá lá no curso Na página inicial, você já vê Eu molho Olha só Por que é que eu uso o saco de confeitar? Porque eu vou conseguir Uma uniformidade no meu recheio, ó Eu posso começar tanto pelo centro Quanto pelas bordas, ó Olha que delícia Esse recheio tá pronto faz 24 horas Ou seja, ele tá numa consistência Maravilhosa pra se trabalhar Olha isso Olha isso aqui Olha que delícia mexer com esse recheio Sempre que você fizer um recheio E você puder deixá-lo descansando, ó Vai ser bem legal Olha isso aqui Ó Não precisa Mas eu vou colocar aqui o meu Ganache de Nutella Só um pouquinho pra dar um tchan Agora imagina lá na festa, lá Seu cliente vai cortar o bolo E no recheio do bolo Tem ganache de Nutella Meu, o cara pira A mulher é indóida É por isso que eu digo, ó Você tem que oferecer algo a mais Pros seus clientes, tá? E isso me deu ideia agora Por isso que eu coloquei assim Meio que em cima da hora, ó Fácil e rápido Eu venho aqui Coloco a outra camada de bolo Molho com a nossa caldinha branca aqui, ó Eu sempre vou fazendo De forma que eu não perca O lugar que eu estou molhando, ó Pra mim não umedecer demais uma parte E a outra ficar Seca, certo? Agora Maria Morango Olha isso aqui, ó Olha só Olha os pedacinhos de chocolate aparecendo aqui Vamos lá Ah, você que está assistindo no YouTube Veja só Todas essas receitas Estão dentro do meu curso FábricaDeBolosEmCasa.com.br Qual a vantagem de você fazer um curso comigo? Eu entendo que Eu não sou um professor Eu sou um comerciante Eu sei exatamente o que vende O que não vende Diferente do professor lá da faculdade Que se especializou É um técnico Muitos deles fazem curso Até fora do Brasil Mas o que que acontece? Eu estou no dia a dia Eu sei o que vende O que não vende O que agrada o cliente O que não agrada o cliente Então se você vier aqui Pro curso FábricaDeBolosEmCasa Você vai poder falar comigo O dia inteiro no WhatsApp E eu vou falar pra você O que vende E o que não vende O que dá certo O que não dá certo Se o meu cliente chega aqui E ele pede, por exemplo Como já pediram pra mim Eu já fiz Um bolo de abacaxi com nozes Que já pediram pra mim Eu disse Não combina o sabor Mas a pessoa quis que fizesse Eu fiz Mas eu vou poder dar Uma assessoria melhor Pro meu cliente Certo? Então quando você vem Pro curso FábricaDeBolosEmCasa Eu vou te ensinar A fazer esse mousse de Nutella Vou te ensinar A fazer aqui O Maria Morango Que é um recheio delicioso Vou te ensinar A fazer o pão de ló Sem fermento E vou te ensinar A fazer decorações básicas Como essa aqui Que você tá aprendendo agora Quando nós estivermos lá na praia Eu, a Liliana, a Alexandre, a Pia, o Biel, a Eliane A Vitória, o Alex Eu já tava mandando imagem pra ela lá na casa Olha aqui gente Eu tô com meu mousse branco Delicioso Vocês não reparam não Um barulho aí ao fundo Tem um pessoal aqui do outro setor Que tá fazendo um barulho ali Eles tão tirando onda com a minha cara Olha só Eu passo esse mousse branco E esse mousse branco Também está no meu Dentro do site do curso Fábrica de Bolos em Casa Você usar uma bailarina É muito bom Porque a bailarina Vai te dar essa mobilidade Aqui ó Não é barato É R$70,00 uma bailarina Mas ela te dá uma mobilidade Assim bem legal Esse tipo de bolo aqui Eu poderia tá fazendo Num recheio Numa massa de pão de ló Só dei chocolate Mas eu optei por fazer Na massa de pão de ló Branco Repito Esse aqui vai ser consumido Aqui por nós mesmos Porque é um É um teste aqui de sabor Que a gente tá fazendo Então a gente vai degustar E vai comer Aqui mesmo Olha só A parte de cima Você vai espalhando Do centro Pra as laterais Do centro Pra as laterais É lógico que agora Aqui a técnica É você que vai mandar Você que vai determinar Como você vai fazer Tá? Isso aqui é uma aula É uma ideia Do que Esse acabamento aqui Não precisa ficar perfeito Por quê? Porque aqui por cima Eu vou trazer o meu mousse Meu mousse não Vou trazer o meu ganache De Nutella Pessoal Que eu Ontem Eu coloquei a receita No curso No site do curso Tá disponível Pra todos os alunos Já E eu quero hoje Fazer esse bolo aqui Porque gente Nutella É tudo De bolo Eu sou um cristão Protestante Então nós acreditamos Piamente Que Jesus Virá Buscar a sua igreja Então Eu fico imaginando Se lá no céu Vai ter chocolate Vai ter sorvete Vai ter Nutella Ai pessoal Vocês me censurem não Eu tô abrindo Abrindo meu coração Cheio de bobaginha Olha só pessoal Pra você que tá tentando Querendo começar um negócio novo Pegou o dinheiro da rescisão Não sabe se abre um posto de gasolina Não sabe se abre um mercadinho Dá uma sondada aí no seu bairro Seu bairro tá carente de confeitaria De padaria Eu forneço o curso Tá bom O curso de bolos Que vai deixar A sua cidade mais deliciosa Eu estava falando com o meu amigo Alessandro Na igreja Olha só Essas beiradinhas aqui Super simples de fazer Você pode molhar a sua espátula um pouquinho Molha a espátula Passa aqui Muito legal E eu estava viajando pra Ubatuba Esses dias atrás E ele precisou comprar um bolo E eu não estava presente O que que ele fez? Ele foi numa doceria muito conhecida aqui de Guarulhos E eu não vou falar o nome Por uma questão de ética Que aliás é uma doceria muito boa E muito recomendada Porém ele comprou um bolo E ele disse que tava muito doce Muito enjoativo E muito caro também O que que ele fez? Nesse último sábado Nesse último domingo Que foi dia 27 de março Ele completou o aniversário 34 anos de idade E a esposa dele Encomendou um bolo comigo Um bolo de Mousse de leite ninho E eu fiz com todo prazer Um bolo de 5kg Ela pediu pra fazer o bolo Branquinho, legalzinho Por cima Ganache de chocolate Como esse aqui Maravilindo E ele endoidou Ontem ele tava me contando Que nunca tinha provado Um bolo Tão saboroso Quanto o bolo de leite ninho Que eu fiz pra ele Por que pessoal? Eu sou confeiteiro Há 6 anos O que é que eu aprendi? Não adianta você saber Fazer o pão de ló E não ter um recheio Ou molhar o bolo De forma com qualidade Você precisa ter Um bom pão de ló Você precisa ter Um recheio Maravilhoso E você precisa também Molhar o bolo Da forma adequada Tá bom? Então eu mostrei aqui Como eu molho meu bolo Mostrei aqui Como eu recheio meu bolo E agora eu vou fazer O acabamento Do meu My cake Olha só Eu não preciso caprichar Aqui nessa decoração Porque Esse bolo vai ser consumido Aqui na nossa loja Ganache De Nutella Se tem alguém aí Do outro lado Grávido Ou grávida Eu sugiro que você Venha aqui na Lameda Iaia Na cidade de Guarulhos No número 753 E faça a sua encomenda Do bolo E você não vai se arrepender Olha isso Pessoal Realmente Me desculpe você Que tá De regime Me desculpe você Que é um chocólatra E caiu nesse vídeo Aqui por acaso Ou no Facebook Ou em alguma rede social Você acabou caindo Nessa tentação Olha isso Ganache De Nutella Pessoal Eu não sou o melhor Decorador do mundo Mesmo Mas gente Posso ser sincero Com vocês Eu tô pra comer Um bolo bom Igual o que eu faço Gente Eu sou O cara que gosta De chocolate Eu sou chocólatra O cara que bebe Uma pinguinha É alcoólatra E o cara que é viciado Em bolo É bolólatra É cakeólatra Não sei Eu sei que eu sou Apaixonado por bolo E por isso Eu me dedico A fazer A Eliane Tá ali assistindo Olha a Eliane Isso aqui Ganache de Nutella E nós vamos degustar Esse bolinho Ele vai ficar só um pouquinho No freezer Pessoal Foi um prazer enorme Mostrar esse videozinho Pra vocês Se vocês estiverem afim Fabricadebolosemcasa.com.br Eu sempre termino Os meus vídeos Dizendo Bolo é o futuro Vamos Prosperar Ah Antes que eu termine Se inscreve aqui No meu canal Compartilha esse vídeo Aqui nas redes sociais Comenta aqui embaixo Ou diz que gostou Ou diz que não gostou Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal